Os ouvintes da RCC, lamentável, nós perdemos um voo eficiente, barato, ligava Santana a Porto Alegre em menos de uma hora, é uma pena, ainda nós não estamos em condições de termos um voo, né? Eu realmente lamento, eu usava com frequência, estou muito triste, e hoje o último voo também foi muito bom. A direção da empresa alega que, talvez, pela mobilização da comunidade de conferência, é possível repensar essa suspensão, né? Eles não tratam o tema como uma desistência, mas sim como uma suspensão, e dizem que se a comunidade colaborar e voltar a utilizar, eles reabrem essa discussão e podem, quem sabe no futuro, reprogramar essa rota e colocar de novo esse voo à disposição. Sugestão, se eu entrego uma sugestão, um homem que utiliza a rota, conhece Santana do Diplomento, outras realidades, até por força da sua profissão, que tem que se deslocar constantemente, né? Que sugestão ou se eu daria para a comunidade para fomentar a utilização da automação? Minha sugestão hoje é tardia, que as pessoas viajassem de avião, né? Porque, para nós que queremos que a cidade cresça, que a cidade fique conectada a centros maiores, perder um voo desses é terrível, é lamentável, isso aí depõe contra o nosso crescimento, depõe contra o progresso do livramento. Lamentavelmente, muitas pessoas da comunidade que têm condições de viajar não usavam avião, eu não entendo porquê, eu realmente não entendo, não sei se é a cultura de não gostar do avião, mas, proporcionalmente, o voo da BQB para Porto Alegre é mais barato que o serviço de ônibus, então são coisas que eu não consigo entender, lamentável. Sugestão, agora já não adianta mais, porque isso não é suspensão, na verdade, é um cancelamento definitivo, que nem a NHT fez, que era suspensão, ia esperar que as forças vivas, mas não aconteceu nada, e acredito que para nós não deu, mais uma vez. Muito obrigado, a frase dele.